Olá, eu sou o Alex Lima, instrutor técnico de eletrônica e a partir de agora nós vamos dar início ao nosso curso de eletrônica básica, eletrônica para principiantes. Ok gente, quero primeiramente agradecer você por ter se matriculado, por ter adquirido o nosso curso, eu acredito que você chegou até aqui através do curso, do treinamento que está no Youtube, que é um treinamento superficial e aqui nós vamos ter um curso amplo, um treinamento amplo com as informações básicas. Tá bom gente, quero primeiramente agradecer você por ter adquirido, você agora é um parceiro do nosso canal, você é um parceiro desse projeto, ok, esse projeto é um projeto mesmo que visa estar trazendo conhecimento de uma forma barata, porque um curso de eletrônica, um curso técnico então nem se fala, tá, um curso de eletrônica talvez o mais barato que você for vai encontrar por aí é R$ 1.200,00 e se for um curso técnico que você vai adquirir o CREA, você talvez pagaria aí R$ 3.000,00, R$ 4.000,00, R$ 5.000,00, ok, o nosso curso é um curso completo assim como os outros cursos, tá bom, o nosso curso foi elaborado, as nossas apostilas que são essas aqui, ela foi elaborada com livros, tá, livros técnicos, tá, livros de física, livros de eletrônica, que é considerado como livros técnicos, escrito por engenheiros que tem o selo do MEC, então a nossa apostila, tá, ela foi elaborada com base nos livros, nós não estou aqui ensinando o que eu acho ou um método desenvolvido por mim, sim, um método que é usado nas escolas técnicas, tá bom, é lógico ao decorrer do curso, eu pela minha experiência vou passar algumas dicas de experiências que eu obtive no dia a dia que eu tenho e vou passar isso pra vocês, o curso é um curso onde eu vou abordar com uma linguagem simples, ok, usando figura de linguagem para facilitar o entendimento, assim como foi nos vídeos do Youtube, porém nós vamos conhecer toda a termologia técnica, tá bom gente? Então antes de iniciar aí essa introdução, eu quero dar algumas considerações sobre a eletrônica, tá bom? A eletrônica ela pode mudar a vida de uma pessoa, não importa a idade, algumas pessoas têm encontrado na eletrônica uma terapia, pessoas que estão passando por depressão, síndrome do pânico, ansiedade, e encontra na eletrônica, estudando a eletrônica, uma forma de se tratar e de se livrar daquele problema, porque de fato eu digo, desde os meus 13 anos eu brinco com a eletrônica, eu me formei na eletrônica tecnicamente, eu tenho creia, trabalhei em diversas empresas com manutenção de equipamentos e sei o que a eletrônica fez na minha vida. Conheço pessoas que se envolvem com drogas, com o submundo que existe aí e ele se encontra com a eletrônica e ele consegue tomar um novo rumo na vida dele, então assim, além da eletrônica ser algo que pode profissionalizar uma pessoa, ela também pode servir como terapia, ela pode mudar a direção de uma pessoa que estava no caminho ruim e passar a entrar no caminho bom. Eu dou aula todo sábado em um projeto desse onde nós ensinamos para jovens. Todo sábado eu dou aula para jovens, garotos, assim como eu era, de 13, 14, 15 e essas crianças, esses garotos, eles têm a oportunidade de conhecer algo que pode direcionar a vida deles, mudar a vida deles. Legal gente? Então essa é uma consideração que eu trago para vocês, você pode de repente ter 60 anos, 40, 50, 30, 15 anos, eu tenho certeza para você que você vai conhecer um mundo fantástico que é o mundo da eletrônica, tá bom? Primeiramente, muito obrigado a você por ter se cadastrado, por ter adquirido o nosso curso, você provavelmente já recebeu o link para baixar a apostila, tá bom? Essa apostila é a apostila que você vai acompanhar todo o treinamento. E eu quero já deixar bem claro para você, a eletrônica, o conceito, um dos conceitos da eletrônica, é lógico, a eletrônica é o estudo das propriedades e aplicações de dispositivos que dependem dos movimentos dos elétrons em semicondutores, em vácuo ou em gases. Ou seja, resumindo com as minhas palavras, a eletrônica, ela é a propriedade, ela é o estudo que trabalha com aplicações em dispositivos eletrônicos, transistores, capacitores, resistores, diodos, ou seja, esses dispositivos que vão controlar ou vão depender do controle do movimento dos elétrons, ou seja, os componentes que vão estar ligados ali no seu circuito, que vão trabalhar em conjunto, eles vão manipular a corrente elétrica, os elétrons que ali estão para fazer uma determinada função. Então, isso é a eletrônica, essa é um dos conceitos, existem vários conceitos que eu gosto sempre de trazer, tá bom? Então, para nós estudarmos a eletrônica, eu vou até aproveitar o vídeo que está no YouTube, onde eu apresento todas as ferramentas, aqui está cada ferramenta básica, você não precisa de ter tudo isso aqui, basta você ter apenas esse que eu estou aqui, que é o que? Alicate de bico, alicate de corte, você tem que ter jogo de chaves, você tem que ter um multímetro bem simples para começar, não precisa ser multímetro caro, um multímetro que custa 10 reais vai ser o suficiente para a gente dar os primeiros passos, caso você queira comprar um multímetro mais completo, também não tem problema nenhum, ok? É fundamental que você tenha uma protoboard, tenha uma aula exclusiva de protoboard que eu vou deixar para vocês, um ferro de solda, que é aí o primórdio da eletrônica, que nós vamos soldar, nós vamos praticar a soldagem, um sugador de solda, ok? E esse suporte aqui, que vai me ajudar a segurar a minha placa quando eu começar a soldar, e essa pulseira que aqui está, é uma pulseira estática que eu vou explicar no decorrer do curso, porque que tem que usar um pouquinho de solda, vou deixar um vídeo aí para vocês, um vídeo mais completo falando sobre as ferramentas, ok? Essas ferramentas que estão aqui na bancada, osciloscópio, uma fonte, essa estação de solda, é algo para o curso avançado que nós estamos gravando mais na frente, quando você terminar, aí sim nós vamos estudar sobre isso aqui, nós vamos usar o osciloscópio para poder enxergar algumas coisas que nós vamos aprender aqui no quadro, então nós vamos olhar o quadro e confirmar aqui tudo que foi falado, tá bom? Então assim, você tem aí no Mercado Livre kits de ferramentas de 70 a 80 reais, tá? Completo. Você tem que ter aí, para a gente iniciar os estudos, uma mesa para servir de bancada, pode ser uma mesa qualquer, que tenha espaço para você guardar as suas ferramentas, se tiver gaveta, que você tenha uma mesa para você iniciar os seus estudos, é fundamental, uma bancada que você tenha iluminação, como aqui está, aqui está, ok gente? Então assim, esse vídeo é um vídeo introdutório, tá? Aonde eu trago a bordo para vocês o conceito da eletrônica, a eletrônica ela está envolvida em todas as tecnologias. O que você pensar de tecnologia, essa tecnologia vai depender dos dias de hoje da eletrônica, o conforto que você tem na sua casa depende da eletrônica, a tecnologia automotiva, a tecnologia da telefonia, a tecnologia da informação, enfim, todas as tecnologias que estão aí no mercado, que existem no mundo, ela sempre em determinado momento vai depender para que ela continue existindo da eletrônica, a eletrônica é uma coisa que nunca vai terminar, ela sempre vai evoluir, é lógico, e nós temos que acompanhar a evolução, mas no entanto, querido, entenda para eu finalizar essa parte aqui do nosso curso, do primeiro vídeo, você tendo conhecimento da base, da base da eletrônica, conheço a base, o funcionamento básico, a lógica, você pode entrar em qualquer tecnologia, que a base ela vai ser fundamental, ela vai servir para você aí em qualquer ramificação da eletrônica, eletrônica de potência, eletrônica digital, telefonia, informática, em qualquer área da eletrônica, você tendo conhecimento básico, você vai ter solidez, você vai saber o que você está fazendo, você vai ser uma pessoa diferente, ok? Muita gente aprende botando a mão, trabalhando, sem ter o conhecimento da base, e aí essas pessoas acabam sendo limitadas, você não vai ter esse limite, você vai expandir, ok? É um excelente curso esse, eu garanto para você, que você praticando, sentando na tua bancada, estudando na tua apostila, pesquisando em livros, tá? Vou deixar aí o nome aí dos livros livros de física, livros de eletrônica, para caso você queira comprar e também acompanhar aí por livros, né? Quanto maior o seu conhecimento, melhor. Tá bom, gente? Então fica aí esse vídeo aí de boas-vindas a você, meu novo aluno, você que está se achegando aqui no nosso canal, você está acessando aí na área de membro, ok? Você vai ficar aí por um período de um ano, tendo acesso à área de membro, tá bom? Para você estudar, não só os de eletrônica, como os demais outros cursos que tem aí dentro da área de membro. Muito obrigado, meu querido, bons estudos, vamos lá para o próximo vídeo, valeu? Tchau, tchau!